Oi queridos seguidores, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do André Santesteva Galera, essa semana eu vou falar do assunto de FGTS Nem bem começou a pagar e já está acontecendo vários bugs, vários erros E muitas informações que o pessoal está querendo saber Eu vou estar passando tudo nesse canal Então se você ainda não for inscrito, se inscreva para mais informações Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando desse erro aí Que está aparecendo na telinha, que muita gente está conseguindo Galera, já começa na fila de espera Antes de você entrar no aplicativo, começa lá uma fila de espera de 2, 3 minutos Que não tinha no aplicativo Sabe por que está acontecendo esse tipo de erro? A de espera é totalmente normal Mas esse erro aí que eu mostrei para vocês, sabe o que é? Estou diretamente aqui no aplicativo para mostrar para vocês, galera Ó, saque aniversário, apertei aqui e apareceu essa mensagem Ops, algo deu errado, desculpe Não foi possível atender sua solicitação no momento Tente novamente em algum instante E outra coisa, eu entrei no aplicativo Ele já está atualizado De algumas pessoas é falta de atualização Mas o meu já está atualizado e não está aparecendo A parte laranjinha de saque extraordinário Tem mais uma parte aqui, ó, escrito saque extraordinário E não está aparecendo por conta de bug aqui no aplicativo E por que está acontecendo esses bugs? Voltando aqui para explicar por que está acontecendo Galera, muito simples Isso está acontecendo por excesso de pessoas Já começa lá no começo Onde tem uma fila para você esperar Para entrar dentro do aplicativo Onde já serviu isso Fila para entrar dentro do aplicativo Por excesso de pessoas Então tente um horário, tipo da madrugada Que você vai estar conseguindo acessar Ou solicitar o seu saque Galera, porque você tem que solicitar Para poder cair automaticamente lá No seu caixa tem Então faça o solicitamento para cair lá Então não adianta você falar Ah, está com problema Como que resolve isso aqui? Não está com problema, galera É excesso de gente Galera, hoje em dia todo mundo trabalha É entre aspas, né? Vamos dizer, a maioria Então muita gente está consultando Até quem não trabalha Quem não sabe se tem direito ou não Está consultando lá o aplicativo Então é muita pessoa O sistema não aguenta Então consulte nos horários mais tranquilos Tipo, muito bem tarde Ou quando você acorda de manhãzinha Ou durante a madrugada Que o aplicativo vai estar bom Para você consultar E está fazendo o solicitamento Do seu saque emergencial Do FGTS Galera, vídeozinho rápido e informativo Para vocês aqui Espero que tenha gostado Ajudaram vocês E deixe o like E qualquer dúvida Deixe nos comentários Que eu estou ajudando vocês Lembrando, essa semana Eu vou falar de vários assuntos Do FGTS Tanto de erro, de bug E tanto de informações Para você receber Se tem direito ou não Então se você não for inscrito Já deixe a sua inscrição aí no canal Ative o sininho de notificação E até a próxima Fui!